A Saudade De quem chorou baixinho, sem chamar atenção A saudade varreu tantos sonhos, deixou vazio tantos ninhos E colocou mais espinhos que flores na porta do meu coração Quero sentir saudade de quem me fez bem, esquecer quem não trouxe-me nada de bom Não traz felicidade, gostar de alguém que não soube se dar Quero sentir quem não dengo, me chame de amor, o sopro de anjo me faça dormir Se acaso algum dia eu cismado partir, me peça pra ficar Posso até suportar saudades suas Se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor É só você chegar Pra vida ficar bela Uma linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Posso até suportar Saudades suas Se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor É só você chegar É só você chegar Pra vida ficar bela Uma linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor A saudade faz parte de quem já amou De quem ficou sozinho De quem chorou baixinho Sem chamar atenção A saudade varreu tanto sonho Deixou vazios tantos dinhos E colocou mais espinhos Que flores na porta do meu coração Quero sentir saudade de quem me fez bem Esquecer quem não trouxe-me nada de bom Não traz felicidade Não traz felicidade gostar de alguém Que não soube se dar Vou querer que entendo Me chame o que amou E com sopro de anjo Me faça dormir Se acaso algum dia eu cismar de partir Me peça pra ficar Posso até suportar Saudades suas Se até mesmo a lua se faz mais bonita Por conta do amor Se até mesmo a lua se faz mais bonita É só você chegar Pra vida ficar bela Uma linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Posso até suportar Posso até suportar Saudades suas Se até mesmo a lua se faz mais bonita Por conta do amor É só você chegar Pra vida ficar bela Uma linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Com lápis de cor Com lápis de cor Com lápis de cor Se morrí Beale Con 주borg Com lápis de cor De eis Com lápis de cor Com lápis de cor Tudo que eu queria agora era ter seu abraço Deitar no teu colo me prendeu ao laço Vivo na saudade e fico aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora era provar teu beijo Ter você de volta mata meu desejo E vontade louca juro não estou aguentando Vem, que a minha casa não é rica mas tem eu Que teu abraço só se encaixa com o meu Que a tua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Deito a cama está vazia sem você do lado Sem teu beijo à noite me sinto cansado Não durmo direito, fico triste e só lamentando Hoje eu acordei de um sonho lembrando um sorriso Eu olhar castanho é tudo que eu preciso Vem, que eu largo tudo Deixo tudo e vivo te amando Vem, que a minha casa não é rica mas tem eu Que teu abraço só se encaixa com o meu Que a tua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Deito a cama está vazia sem você do lado Sem teu beijo à noite me sinto cansado Não durmo direito, fico triste e só lamentando Hoje eu acordei de um sonho lembrando um sorriso Eu olhar castanho é tudo que eu preciso Vem, que eu largo tudo, deixo tudo e vivo te amando Vem, que a minha casa não é rica mas tem eu Que teu abraço só se encaixa com o meu Que a tua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem, que a minha casa não é rica mas tem eu Que teu abraço só se encaixa com o meu Que a tua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Não vou deixar você morando aí sozinha Eu, que essa saudade, nunca esque Gay E aí E aí E aí E aí